Eu acho que de todas as vertentes do longboard, eu acabei me encaixando mais na clóia competitiva, na clóia mais séria. Quando eu entro na bateria, eu entro para ganhar. Eu não entro para me divertir, eu não entro para ver no que vai dar. Eu entro com uma estratégia e essa estratégia vai me levar para a vitória. O despertador me acordava, eu ia para o escritório, eu saía de lá à noite, eu não sabia o que tinha acontecido lá fora. E aquilo foi me dando uma sensação de aprisionamento. Decidi pedir demissão e eu fui por aí, fui voar pelo mundo. Os meus vizinhos ficavam me chamando de Maria Homem, Maria João. Então meu pai ficava revoltado, ele odiava o que eu estava na rua. Pegou o meu skate e cortou no meio. Eu fui pedir um shape para um amigo, eu pedi a rodinha para o outro, montei o skate novo. Eu lembro exatamente da cena, ele olhando para mim e falando, é, não vai ter jeito, né? Eu tinha 10 anos e tipo assim, eu tento lembrar como e por que eu tinha essa vontade louca, mas é um negócio assim, porque eu não entendo o que que era. Eu era uma criança, eu não sabia de nada, eu não entendia nada, mas eu só, era uma vontade assim que eu precisava viajar. A perfeição, ela não é legal, porque a gente é humano e ser humano é ser falho. O que mais ensina isso é a maternidade. Já é difícil ser a pessoa perfeita, a mãe perfeita, então nasceu e renasceu todo mundo junto. Porque ela veio para acompanhar essa fase que nasceu uma mulher skatista. E a mãe perfeita, então nasceu e renasceu todo mundo junto. E a mãe perfeita, então nasceu e renasceu todo mundo junto.